Um dia eu resolvi criar um blog pra falar sobre organização. E por que eu quis criar esse blog? Eu sempre gostei muito do assunto organização, mas eu nunca fui bitolada em organização. Eu comecei a me interessar por organização porque eu percebi que se eu me organizasse minimamente eu conseguiria alcançar várias coisas legais na minha vida, desde passar no vestibular na faculdade que eu queria, até, sei lá, ter as minhas coisas organizadas em casa, mas eu nunca me interessei pelo assunto organização por conta de uma casa super organizada. Eu acho que eu nunca tive muita vocação pra isso, pra falar a verdade, sabe? Então muitas vezes as pessoas chegam até esse canal, ou até o meu blog, e ficam se perguntando, mas por que você não fala sobre organização da casa? E eu falo pra caramba, gente, eu tenho até um livro sobre isso que se chama Casa Organizada, mas aqui eu acredito que a organização da casa seja apenas uma das coisas referentes à organização na nossa vida. A casa é uma área da nossa vida que a gente tem que cuidar, assim como a gente tem que cuidar da saúde, das finanças, da família, dos relacionamentos, dos estudos, da espiritualidade, dos momentos de lazer, dos hobbies, da criatividade como um todo. Por que eu vou dar tanta importância a uma única área da minha vida? Será que quando eu falo só de uma única área da minha vida, eu não tô deixando outras de lado? Isso vale pra quem fala só de organização da casa, vale pra quem fala só de organização do trabalho? Pra mim, uma das coisas mais legais da organização é justamente esse equilíbrio que a organização proporciona das diversas áreas da minha vida. Então não, o Vida Organizada não é um canal de organização da casa, apesar de que organizar a casa é muito legal, porém não é tudo. Quando eu falo sobre organização, eu tô falando sobre organização das diversas áreas da minha vida. E também quando eu tô falando sobre organização, eu não tô falando de colocar as coisas dentro de caixinhas, apesar de eu adorar caixinhas e etiquetas, obrigada. Quando eu falo sobre organização, eu quero falar realmente sobre buscar coerência nas atividades diversas que eu faço. Se você for na minha casa agora, você não vai encontrar tudo minimamente organizado, arrumado, sem poeira. Porque na minha casa eu vivo. Na minha casa eu tenho um filho de quase 8 anos, eu tenho um marido que é músico. Eu chego em casa, eu tiro o sapato e deixo na entrada de casa. Meu marido briga comigo, aliás, ele não gosta que eu faça isso. A gente tem a divisão de tarefas em casa, na verdade eu acho que ele acaba fazendo muito mais do que eu, porque às vezes eu passo a semana inteira viajando a trabalho. O que eu quero dizer é que sim, a minha casa é organizada, mas eu não sou bitolada nessa organização. Então você pode encontrar dicas de organização da vida doméstica aqui nesse canal e no blog? Claro que sim, porque faz parte. Mas não é só sobre isso. Não tenho nada contra canais e blogs de organização que falam só sobre organização da casa. Mas do meu ponto de vista, a organização é a organização da vida como um todo. E a casa é só um desses aspectos. Eu acredito piamente que não adianta nada a gente ter uma gaveta toda arrumada, ter as coisas todas organizadas em casa e eu me olhar, sei lá, no espelho de manhã e me achar um lixo. Porque é muito fácil a gente canalizar a nossa energia para uma só área da nossa vida e largar tudo o resto de lado. E é óbvio que eu não estou querendo dizer aqui que quem gosta de cuidar da casa faça isso. Não é esse o ponto. Mas eu quero colocar assim uma pulguinha atrás da sua orelha para você questionar se você não está canalizando a sua energia para um lugar só. E não vale só para a organização da casa. Vale para o seu trabalho também. Vale para algum hobby que você tenha. Quando a gente canaliza a nossa energia só em uma direção, a gente está deixando outras coisas importantes de lado. Por isso eu acredito sim que organizar a casa é legal. Porém é só um dos aspectos. É só uma das áreas da minha vida. Não é o todo. Por isso que aqui nesse canal você vai encontrar dicas de organização para todas as áreas da vida. Inclusive a vida doméstica. Se você gosta da proposta desse canal, aproveita para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, a ideia é justamente poder falar sobre a organização da vida como um todo em suas diversas facetas. O blog Vida Organizada existe há bastante tempo, mas o canal aqui no YouTube ainda é só uma criança. Eu tenho bastante experiência em organização pessoal e produtividade. E eu quero trazer essa experiência para poder ajudar mesmo na organização da sua vida nos diversos sentidos. Conto com você então para deixar sugestões aqui de ideias, de assuntos que você queira saber sobre a organização da casa ou de todas as outras áreas da sua vida. Tchau e até o próximo vídeo.